Queridos, tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical falando sobre quebra vocal. Se esse é um problema para você, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque como sempre eu procuro estabelecer algumas dicas que são fáceis, de fácil assimilação, de fácil entendimento e de fácil aplicabilidade. Então vamos lá. Antes de mais nada, os recadinhos importantes que eu preciso sempre dar, porque vira e mexe aparece alguém aqui que ainda não ouviu. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui na descrição do vídeo, tem o mapa do tesouro para você que quer estudar comigo no meu curso de técnica vocal. Curso de técnica vocal online Aline Santana. Tem um WhatsApp aqui abaixo para você entrar em contato e saber como adquirir o seu material e estudar. De alongamento a belting e melismas, está completo, está top, está para você. Beleza? Um outro recado importante. Dia 18 de novembro agora de 2019, eu estarei promovendo a 6ª edição do Work Live. Uma aula ao alcance de todos. Então se você quer aprender sobre belting, como cantar, como fazer sem forçar a voz, esse vai ser o tema do Work Live, totalmente online. Então você tem que passar na descrição do vídeo e acessar o contato de WhatsApp para facilitar a tua vida, para saber mais. Vai ser 100% online, 100% ao vivo, ok? E as vagas são limitadas, beleza? O pessoal já está entrando em contato e eu vou ter que fechar esse grupo, então não fica fora não. Beleza? Vamos lá. Queridos e queridas, quebra vocal. O que é quebra vocal? É quando a voz falha na mudança brusca de registro. Eu andei falando aqui em algum dos vídeos anteriores sobre essa queda vocal quando ela serve para ornamentar. Quando ela é proposital, nós damos o nome de iodeu, que é quando você relaxa a tua musculatura e muda bruscamente de uma nota para outra, de um intervalo para o outro, de um registro para o outro e aí você acaba fazendo iodeu. Eu fiz lá no vídeo bonitinho para vocês. Sendo que hoje eu vou tratar dessa quebra vocal como um problema, como algo que não é intencional, como algo que atrapalha você, como algo que te desestabiliza na hora de cantar, beleza? Então vamos lá. Como tirar isso do teu repertório, da tua vida musical? Primeiro ponto, você que é dado a ser estressado, ansioso, agitado, você tem que diminuir teu beat porque toda vez que você se agita, toda vez que você fica ansioso, você acaba forçando e quando você força, você tensiona, tá? Esse é o primeiro ponto. Distensionar a tua musculatura vocal. Cantar sempre prezando pela suavidade, pela naturalidade, pela desenvoltura, pela satisfação. Lembra dos três pilares do canto que eu trabalhei com vocês aqui? Então, distensiona, fica relax, beleza? Outro ponto, após pensar e começar a se condicionar para ficar mais calmo, mais calmo, mais tranquilo, mais tranquila, o que você vai fazer? Vai fazer um treininho, uma escalinha, tá bom? Vai vocalizar uma escala. Vamos estabelecer uma escala simples, tá? A ascendente, ela vai, acende e descende. Vai ser assim. Vamos lá. Pega aqui no ouvido, tá? Pega a visão. Tá, 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 tá. Estacato, assim, eu fiz um, fiz propositalmente uma letra T. Tá, 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 porque estacato eu fico tranquila de que não vou quebrar a voz Agora, quando é uma vogal e essa escala é continuada Pode ser que na volta do agudo pro grave, que é quase sempre que acontece a quebra de voz Você encontra essa falha aí Então vamos fazer o seguinte, estabelecer vogais, tá? As cinco vogais, A, E, I, O, U e cantar subindo e descendo Sendo que o ideal, eu falo sempre Toda vez que a gente pensa em vocalizes, a gente tem que pensar em trabalhar os vocalizes nos 12 tons Em todos os tons, tá bom? Tem a referência aqui no canal pra você mudar de ouvido Mudar de tonalidade só usando ouvido e percepção Então vamos lá Como é uma escala que ela ganha um certo pico, né? Você tem que suavizar aí Então vamos lá, seria assim Aqui seria o lugar que ocorreria a quebra de voz se eu não tivesse controle, calmo, tranquilo da suavidade e da minha distensão, sem distensionar, melhor dizendo, a minha região laríngea Aqui seria o ponto Aqui que seria o ponto da quebra de voz pra muita gente Então tenta fazer isso aí numa região que seja tua região de brilho O que é região de brilho? Aquela região que tua voz é mais forte, mais encorpada, tá? Visitando a região dos agudos Vamos lá Dá uma suavizada na hora que você sente que vai quebrar, tá? Suaviza E 13 E E pra fechar Você pensa num Num somzinho vibroso Pode ser Pode ser Tanto faz Contanto que você Posiciona a passagem do ar Equilibrada Na hora de emitir Esses intervalos Que são bem grandinhos, né? Dá um pulinho Um salto É considerável Então você pode fazer a mesma escala Sendo que agora com esse somzinho mais V Vibroso Pode ser o somzinho do besouro O que é mais fácil? O que você costuma fazer? Do besouro? É o que as pessoas costumam fazer mais no vocalismo Mas você tenta também o do V Tá bom? Mas vamos lá Som do besouro Sempre deixando o som contínuo Ligado Sem pausas e sem cortes Pra não haver quebra Pra vencer a quebra Beleza? E daí você faz isso em Z Ou em V Em todos os tons Como eu fiz uma mudança aqui de tom Você muda também pra ir visitando E aí na hora de cantar A sua musculatura já vai estar habituada A fazer essas mudanças Sem quebrar a voz Viu que legal? Gostou da dica? Ótimo que você gostou Então o que você faz? Compartilha esse vídeo aí pra todos Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Deixa seu like Que agora acabou o vídeo Não dá pra esquecer Beleza? E fica ligado que daqui a pouquinho Tem mais dica musical Tchau, tchau